Chora, o universo chora No momento em que o mundo Sente o golpe mais profundo Do crime mais imundo Que a natureza já viu Chora o vale, chora o monte Chora o rio, chora a fonte Chora a estrela no horizonte E o sol chorando já sumiu Chora o vale, chora o monte Chora o rio, chora a fonte Chora a estrela no horizonte E o sol chorando já sumiu Chora os céus e as alturas Descendo a terra a imensa dor Vai chorar a natureza Já coberta de tristeza Chora o vale, chora o monte Chora o rio, chora a fonte Chora a estrela no horizonte E o sol chorando já sumiu Chora o vale, chora o monte Chora o rio, chora a fonte Chora a estrela no horizonte E o sol chorando já sumiu Porque sabe com certeza Que toda aquela maldade Veio da região malidade Pois a própria criatura Matou na cruz seu criador Chora o vale, chora o monte Chora o rio, chora a fonte Chora a estrela no horizonte E o sol chorando já sumiu Chora o vale, chora o monte Chora o rio, chora a fonte Chora o rio, chora o norte Chora o rio, chora o norte E o sol chorando já sumiu